E falando em agressão, mais casos de violência contra a mulher foram registrados na região. Em Presidente Prudente, um rapaz de 21 anos foi levado para o CDP de Caiuá depois de agredir uma jovem e tentar jogá-la na rua para que fosse atropelada. Tudo foi registrado por câmeras de segurança e as imagens foram divulgadas ontem pela polícia. A ação foi na Avenida Manuel Goulart, no centro da cidade. As imagens foram registradas por câmeras do comércio local. O homem de 21 anos puxa a jovem de 17 anos pelo braço e espera um carro passar. Segundo testemunhas, tenta jogá-la para ser atropelada. Depois, ele ainda puxa os cabelos da moça. Segundo a polícia, o casal morava junto há seis meses. O homem confessou à polícia que agrediu a mulher por ciúmes. Ele passou pela audiência de custódia e a prisão foi convertida em preventiva. O autor vai responder por tentativa de homicídio qualificado, ameaça e injúria.